Imagens que circulam nas redes sociais mostram o carro do senador Irajá Abreu do PSD momentos após o grave acidente, que foi registrado na manhã desta quarta-feira. O veículo desceu uma ribanceira, capotou várias vezes e ficou destruído. A esposa do parlamentar, Milena Beatriz Sens Silvestre, ficou ferida com más gravidade e o motorista Sidney Bussiano Jr., conhecido como Alemão, morreu no local. O acidente aconteceu por volta das dez e meia da manhã, na altura do quilômetro 406, da TO050, a uma distância de aproximadamente quatro quilômetros de Arraias. Segundo a assessoria do senador, o grupo estava indo à Brasília. O senador e a esposa foram socorridos ainda às margens da rodovia, por pessoas que passavam no local. Eles foram levados de carro até o hospital de referência de Arraias. Depois, eles foram transferidos de avião para uma unidade de saúde em Campos Belos, no estado de Goiás, para fazer os exames de tomografia e saber se há alguma fratura ou problema maior. Segundo a polícia militar, o motorista aparentemente perdeu o controle e capotou o veículo, chegando a cair na ribanceira, com mais de 10 metros de altura. No local, é uma curva muito perigosa, onde outros acidentes já foram registrados. A PM disse que o senador e a esposa estão estáveis e conscientes. A Secretaria de Segurança Pública do Tocantins disse que o corpo do motorista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Gurupi, onde serão realizados os procedimentos necessários para ser liberado à família. A perícia foi enviada ao local para o levantamento dos vestígios relacionados ao acidente.